o defende que ele quebra na hora que você solta você soltou vermelhão aí deu dano mas depois eu não sei se eu não sei se é só porque apenas o crawler fala mas eu só escuto ele dizendo que ele tá dando ela na flag entendeu eu não sei se é só porque ele fala só porque só ele tá fazendo a mesma coisa só que dessa vez vamos fazer mais coordenado é a gente pega a estratégia só tipo na minha opinião de pegar as três bases vamos fazer mais coisa que vamos tentar três bases de novo então vamos tentar duas bases no meio que aí nós pega as duas e o time deles é ridículo galera ridículo ai toda vez que é time ridículo nós estamos um chavão mas tudo bem vamos lá nem tô tem um lock que é bem fraquinho a gente vai tentar três bases vamos fazer o mesmo esquema que acabamos de fazer via a via não que eu demolingue aqui no japazão é o e aí nós tá vamos poder erra né outra vez foi mesmo porque era coisa a nariz falou mesmo aí vamos para mesmo pronto só só uma coisa eu corto demolingue eu vou para pelo cantinho porque não sei se vocês notaram mas tem um bug ali que tu consegue capar ela para o lado de fora tá do lado de baixo do degrauzinho ali em mês de você consegue capar então fica aí então fica eu e bia no meio né aniquilo demoling aniquilo rapazão vai lá para blood elf e fica eu e bia no meio né positivo e isso se eles vierem massa acho que vale a pena usar tá fica aqui e aí com o mês dois meses vai mês eu e o rugga deles está aqui hein galera passa direto passa direto direto mas ele passou por aí nem me bonita e intimidation que é que é que não dá para tirar agora não Tô esperando você passar, Calandros. Não sei. Tá travando aqui, cara. Ó, ó, galera, não dá dot, não dá dot. Eu vou dar hex e o próximo dá um stun. Vou dar hex. Vou dar fim depois, vou dar fim depois. Pronto, dois segundos, capé, capé, Mário. Capra. Viu, Nene, hein? Ele tá vestido. Segura. Tô tentando. Não deu. É, de boa, mas a gente tentou, foi mais avançado. Eu mata logo, que daí... Tô tentando capear, tô tentando capear. Isso, isso, pelo cantinho. Vai aí que tu consegue. Estompa. Tô segurando o do Ian. Vem, vem. Vai, vai. Larga o meio. Rater Vim no Blood Elf. Soltei, Rute, soltei, soltei, Bia, soltei. Rater Vim no Blood Elf, atenção. Rater Vim no Blood Elf. Tô votando, tô votando, tô votando. Não, eu tô indo em kills, véi. Tá ruim pra votar. Rater Vim no meio, aí, ó. Boa, boa, galera de mage, boa. Tá precisando ajuda de mage, aí, não? Ô, que desculpa. Blood Elf, precisão de ajuda. Blood Elf, tô indo. Na hora que dá desengage. Na hora que desengage. Já tô no meio do caminho, já. Não, mas vai, vai, vai. Tem três agora em mage. Tô no... 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 Dei um jeito aqui. Nossa. A Anga salvou o japazão na bita, véi. Agora eu vou bater. Oi? A Anga salvou. Eu não acredito que ele não caiu. Tenta jogar ele, tenta jogar ele. Olha aí na flag aí, ó. Lembrando aí. Olha, eu só tô dando ao aé. Eu não tô nem tentando matar, sério. Tenta jogar ele. Ah, fi. Ô, galera. O que é? Oi, Jesus. Véio, pegada. Agora eles vão fazer isso. Pro resto da vida. Vai, 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 vai. Tô, coloca, coloca, coloca. Tô voltando pro meio, hein. Voltando pro meio. Tão. Eu. Pegou? Boa, boa. Boa, boa. Dota todo mundo aí. Dota todo mundo. Aí, joguei o healer deles, hein. Eles tão sem healer aqui no meio. Eu joguei lá pra baixo. Não, eles têm healer aqui. Não, não tem não. Ah, não, tem só um. Desculpa, tem só um. Tem só um. Vai todo mundo nesse druider. É o único que tem. Depois do ciclone vai todo mundo no druider. Cyclone. Tem um rogue aqui em mim. Ah, é o Blood Elf. Blood Elf, tô voltando, tô voltando. Na hora de desengaging, chegando o Blood Elf. Então eu vou manter... Pô, a gente tá segurando três aqui, que boa. Vou ficar só uma... Vou segurar pra três, tá segurando. Tô chegando, rapazão, tô chegando. Enrola o tempo no healer. Tem um healer que possa ir pra healer. Tem um healer que possa ir pra healer. Olha, liga tudo nesse hot healer. Não, eu posso ir não agora. Oh, caramba. Tá aí no meio. Tá aí no meio, senhor. Como é que essa cara pega? Aff, gente. Pelo canto ali, ó. Pelo canto. Rogue fugiu, Rogue fugiu. Tá por aí, aí por trás. É, imagina aí também. Chegando a image de novo. Clear. Cláudio, meu. Atenção ao flag, atenção ao flag no meio. Entra um pouquinho, Nelly. Tô voltando pro meio, voltando pro meio. Na horária que tô voltando pro meio. Tem um monte aqui Ah, não dá E aí, galera, tem o gol em meio, tá pra onde? Vai pro meio, forçar também Vamos forçar no meio, tem pouco aqui É, galera, a gente segurou na base deles muito tempo Não, se a gente continuar com duas bases A gente consegue tranquilo Isso, isso, é duas bases Rapazão, pera aí, rapazão, você falou alguma coisa? O Rogue tá aqui de novo Voltou, voltando, tô voltando Mas ele correu de novo Não, tá não, tá ali, tá ali Ele tá aí embaixo, ele deu o urso Tô chegando, rapazão, tô chegando Beleza Olha, já não fica visível, só se ele der o Clock of Shadows Pode ligar tudo nele aí, que ele não fica visível não Ah, agora ele cai Zata, me segura Filippo no meio Tirei ele da Smoke Bomb, tirei Zata, me segura Filippo no meio Combat Readiness Town Você tá vivo, você vai ficar vivo Pode, rapazão, mata, mata, mata Passou um cara aqui Valeu, assiste Valeu Tô indo pra Fire River, tô indo, no horário que chegou no Fire River Ó, vamos, os Healer que tá no meio, vamos coordenar os CDs maior, galera Chegou, tô aqui no meio do jogo Tô aqui, Demoling, tô aqui, tô aqui Ajuda, Nikilos Já tô aqui, já tô aqui Vamos, Crawler, vamos, Crawler Vamo aonde, eu tô aqui no meio Tô aqui no meio Tô aqui no Fire, vamo, vamo, vamo Tô Stump Tô de alvo aqui Boa, só pra Ada, não sei quem foi, mas boa Já tô sendo usado Que eu não tô aí Ah, cara Cala, você não morre nem a pau, velho, atrás de mim Fear Boa, Demoling, boa, boa Fear Vamo não, vamo não, vamo não Biana, recua, recua, Biana, um pouco Fear, 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 fear Foi mal, Demoling, tava de Ciclone, foi mal, foi mal Vem, 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 fica por aqui Galera, só pressiona o meio agora, nem adianta tentar base, nada, só pressiona, velho Du, acerta do caldo do Crawler, me cura Escapei Boa Menino lindo Cura o Crawler, cura o Crawler Boa, boa Faz o seguinte, faz o seguinte Galera do meio, tenta dar desengage e agora tenta assaltar uma base Não, velho, a gente tá ganhando aqui, Felipe Tem certeza? Tem Ah, então pronto, então fica aí Então fica aí, então fica aí, então Segura a bandeira, Calandrius, entrega não Ô, caralho Ô, Calandrius, vem pra Anikylus ajudar aqui, Calandrius Se ele tá com a flag mesmo Eu tô, eu tô ajudando esse rapazão aqui Ah, beleza Galera da mana no meio, como é que tá a mana? Beleza, valeu Tá ruim Tá ruim? Já já assalta a mana pra vocês aí Icebound Véi, eles não vão pegar, velho Quatro healer é isso, velho O jogo é esse Ó, chegou mais um Anikylus Tem que ter ajuda no DPS agora Hammer of Justice A gente só tem dois DPS no meio Divan Shield Vai lá, Nari, vai lá, Nari Tá indo Beleza, o meio tá tranquilo Pode, 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 pode Só que vim no blow de el Eu preciso de um DPS É suna se possible Anti-magic shell Pode capar hein Em Anikylus, Anikylus Tô chegando no blow de el Tô chegando, tô chegando Eu fico no meio Nari, Nari, dá a feriária Nari Remorseless Winter Bota um magma totem no chão NS Baking Elf Hot Hills aqui em Blood Elf Oh to sozinho em Blood Elf Ta subindo Oh da o cap na flag ta Bia ta sozinho Oh ta só meu totemzinho ali Bia tu consegue pegar? To só esperando Pronto quando você pegar Bia você vai vim pra Anikilos ta? Ta Alguem vem pro meio aqui Não você não vai dar o cap não aqui Ah não então ta Você vai vim só pra fazer pressão Já to indo Ai Anikilo salvou então Ta rolando Blood Elf Blood Elf Blood Elf Blood Elf Vem escorrendo No target na Blood Elf Oh eu vou dar Rex no Lock Rex no Lock Bate no Xamã rápido Bia eu vou trocar o lugar com você em Bia Foi mal Loper foi mal Pia nele Cê vai dar o cap ou eu vou pegar Ainda não dá o cap agora não Ainda não Quebrei Nossa só eu sair Bia Vai lá dá o cap Bia Dá o cap Já dei Desci o Lock já Lock lá embaixo Boa Não deixa ninguém vir aqui pro meio não Pode pode sair Bia Eu vou pra eu vou pra Não não precisa pegar nenhum agora Já vou ganhar o jogo Não relaxa eu vou ganhar já Blood Elf ta muito de boa Eu vou te ajudar porque ta indo caindo você Galera que ta com Blood Elf Pode voltar pro meio Oh relaxa se eu entregar essa flag a gente já ganha The Legend of the Phoenix Tem música? 15 no 15 Sai pra lá Joga Joga muito Joga demais Eu que tenho defesa É uma boa Fala comimi Não, já, não Não preciso É uma boa decisão É uma boa A primeira Ela Ela